A gente destacava os números defensivos, ou questionávamos os números defensivos do time do Silvinho, tá? Levantamos então os números, daqui a pouco a gente aprofunda essa discussão. Agora, o Flávio Ortega vai trazer pra gente um balanço do que foi o Corinthians no primeiro turno. E na provável estreia do Willian, o Corinthians vai enfrentar alguém que tem complicado o time nessa temporada. É o Atlético Goianiense. Bem, Fãs Sports, qual foi o balanço do primeiro turno do Brasileirão para o Corinthians? Bem, resumidamente, terminou melhor do que começou. Até porque boa parte da primeira etapa do Brasileirão, o Corinthians estava muito próximo da zona do rebaixamento. E agora, na metade do campeonato, está no G6 e brigando pra ficar com uma vaga pra Libertadores da próxima temporada. Claro que neste intervalo, né, entre a primeira rodada e a décima nona, o Corinthians foi muito mais forte fora de casa. Com 63% de aproveitamento e 5 vitórias como visitante. Enquanto na Nelk e Micarena, apenas 9 pontos conquistados. Duas vitórias contra Esporte e Ceará. Próximo jogo, o retorno. Domingo em Goiânia contra o Atlético Goianiense às 18h15. Com a provável estreia do Willian. E claro, Renato Augusto, Juliano e Roger Guedes, melhor condicionados fisicamente. A tendência é que o Willian, se relacionado, inicie no banco de reservas. E aos poucos, vá ganhando oportunidades. Música Aqui tem o banco de loco! Loco forte, Corinthians! Música Loco forte, Corinthians! Música